Parabéns, parabéns, parabéns! 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 E aí pessoal, beleza. Estamos aqui comemorando os 31 anos aí do JG Calca, mas não é do canal não, é doido. É de idade mesmo. Estou memorando aí, um abraço para todos aí. Beleza? Fica com nós aí. Não, está só gravando e depois eu volvo lá. Ué, deixa um negocinho para mim desse. Deixa eu pegar então. Por que? Porque se eu tem um morango dele. Tem. Tem um morango? É bom. Nunca sei. Mãe. Mãe. Faz a minha frente, porque essa bunda desse também vai para casa. Vou logo garantir o meu aqui, senão eu vou... Olha aí, põe ali. Você está falando o que a gente vai fazer agora? Tem um pôr da minha frente da bunda aqui. Caramba, você não consegue passar aqui. Você tem um pôr da minha frente? O Washington Bréia! O que que a gente vai fazer agora? A minha frente... Consegue montar aqui, sentimentos Park.